Sou um lobo apaixonado, muito louco, alucinado e carente de amor Vou levar você pra cama, vou mostrar como se ama e com você fazer amor Eu sou um lobo no cio, eu quero te amar, eu quero te comer e você vai gostar Eu sou um lobo no cio, eu quero te amar, eu quero te comer e você vai gostar Agora é sua vez de me dar prazer, agora é sua vez de me enlouquecer Me morde, me lambe, me ama